Música Olá pessoal do 100% Motor Hoje vamos acompanhar a troca da carcaça e a bomba d'água do UP É inadmissível que aconteça um carro novo isso aí É o terceiro ou quarto problema já que vem na oficina Esse veículo quando ele não vaza na carcaça, naquele anel orig, ele vaza na bomba d'água E não é uma peça muito barata É uma causa de se pensar e manter um controle de qualidade melhor O carro desse que tem um nome azelar, vai acontecer esses problemas concorrentes do que está havendo no mercado Ok?